Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz porque hoje é dia 29 de outubro, é um dia muito especial para mim porque, gente, é aniversário até o meu filho tá completando dois anos hoje e eu decidi gravar o vlog de hoje para deixar registrado esse dia. A gente não vai fazer nada hoje, a gente vai comemorar o aniversário dele no domingo, que é depois de amanhã. Hoje é sexta, mas eu quero deixar registrado o dia de hoje. Ele acordou bem cedo e eu levantei com ele, preparei um cafezinho da manhã, com tudo que ele gosta, sabe? Um monte de besteira. Eu vou deixar passando aqui um steakzinho porque eu gravei a reação dele lá no Insta. Então eu vou deixar passando aqui um steakzinho. Fala oi. Oi. Hoje é o que? Hoje é aniversário? De quem? De Teteu. Quantos aninhos o Teteu tá fazendo? Esqueceu? Dois aninhos. E teve o que? Teve surpresa de café da manhã? Teve? Uhum. Você comeu tudo? Uhum. Tá aqui ainda restitos do café da manhã de Teteu. Eu vou deixar passando os takes para vocês ver a reação dele, gente. Olha só. Feliz aniversário! Feliz aniversário, amor! Feliz aniversário, mãe! Você gostou da surpresa de café da manhã? Gostou? Uhum. Feliz aniversário, filho! Parabéns, amor! Você tá feliz? Tá muito? Olha pra mamãe. Tá assustado? Acabou de acordar, mamãe. É seu. É pra você. É. Ai, meu Deus, passou tão rápido, gente. Dois anos já. Ele ainda tá dormindo. Ai, chegou. Ele ainda tá dormindo, por isso que ele ainda não apareceu nos vlogs. E é isso, gente. Eu vou gravando conforme as coisas forem acontecendo, como sempre, né? Porque eu nem sei o que vai acontecer. Só sei que eu tô muito feliz que é aniversário do Téu. E domingo a gente vai comemorar. E com certeza eu vou gravar pra vocês o vlog de domingo da gente comemorando. A gente vai comemorar lá no parque. É isso, gente. É isso. Daqui a pouco eu trago mais atualizações pra vocês. Vocês piscaram e a gente já apareceu todo mundo arrumadinho aqui, produzindo. Vamos dar um rolê ali no camelô do Monte Campinas. Comprar umas encomendas que me encomendaram aqui o pessoal lá do Tocantins. Porque, pra quem não sabe, a gente vai retornar lá no Tocantins. Vamos ficar mais uns 20 dias. Não sei quanto tempo exatamente. Porque o Wesley vai finalizar o serviço dele lá da empresa. Finalizar algumas coisas que ficou pra trás. Transferência de uma moto. Algumas coisas. A gente vai buscar minha cachorra. Meu pai vai vir. Então a gente vai organizar a mudança dele. Então a gente vai ficar uns dias lá ainda. Lá na casa do meu pai. Porque a outra casa a gente já entregou pro pessoal que vai morar lá agora, né? Ai, gente. Essa minha vida tá... Quem tá acompanhando deve estar pensando que povo doido, né? Mas é isso mesmo. E aí a gente retorna pra cá de novo de vez. Agora sossegado. Então o pessoal de lá me encomendora algumas coisas. Eu vou ali levar, né? Comprar pra levar pra eles. Porque aqui é mais barato. E é isso. Né, Theo? É. Theo tá ali assistindo desenho. Com o balão de aniversário dele. Então bora acompanhar a nossa aventura de hoje. O balão de aniversário dele tá cidade lá? Música Já saímos de lá, não filmei porque muita gente, eu fiquei com medo de perder o celular A medrosa aqui, eu estava com o telefone na mão e eu falei que parou de celular Ô gente, mas é porque eu sou medrosa mesmo, eu sou lá, eu estou pagando a quinta parcela ainda Aí saímos de lá, comprei umas coisas que eu precisava, eu não né, eu comprei para os outros Para mim mesmo não comprei nada, porque eu estou lisa Agora a gente vai passar no mercado e vamos para casa fazer almoço Eu vou fazer as malas da viagem, porque a gente vai viajar depois de amanhã Já vou deixar as malas prontas, porque amanhã vai ser muito corrido Então eu vou deixar tudo pronto e aí eu vou filmando para vocês, qualquer coisa que vai acontecer Olha lá, o Theo já até capotou, de cansado Então, cheguei da rua, estou aqui já no quarto Olha a zorra que está, porque a gente só acordou, se arrumamos e saímos Aí estou chegando agora, estou fazendo ali um arrozinho, um piquinho, um feijãozinho, uma carninha para a gente almoçar Já é uma da tarde, gente, uma da tarde E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou separar as roupas que eu vou levar lá para Porto Fazer as malas, eu não vou levar muita roupa, porque a gente não vai ficar muito tempo Vou levar só o básico, para mim, para o Theo e para o Wesley E vou dar um grau aqui nesse quarto E é isso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês Vocês piscou e a gente já está aqui na rua Passeando Vocês piscou Vocês piscaram A lagartixa Já lavei roupa, já fiz comida, já almoçamos, já dormimos, acordamos E agora já é o fim do dia, já é umas 4 horas da tarde E a gente está dando uma volta aqui O dia está tão bom para passear E a gente está dando uma volta aqui no setor mesmo O importante é que vocês piscou Conhecendo aqui um pouco do lugar O Theo está lá no meio da rua mesmo Porque ele é desse Ando ali na faixa de De pedestres Chegamos aqui num banquinho que tem aqui Estamos sentados Ali dentro tem uma fazenda, eu acho Uma chácara, né Theo? Fala oi 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 Você está gostando? Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui Para não ficar muito longo Eu falei que eu ia na casa da minha amiga Mas eu não vou Porque ela está com um compromisso lá Então eu não quero atrapalhar Eu vou deixar para ir amanhã Então eu vou encerrar esse vlog por aqui Para ele não ficar muito longo Então não esquece de deixar o like se você gostou Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Beijos no coração E até o próximo vídeo Tchau